Fala pessoal, aqui eu falo, é o Eduardo, é meu primeiro vídeo do canal E pra falar tem vídeo todo dia, tem vídeo todo dia às nove da manhã e às sete da noite E eu quero que você viava deixando o seu like pra lidar começando com o canal muito melhor, né? Eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas daqui da casa Aqui é o meu quarto É meu quarto aqui Eu vou dar uma corte... Voltei pessoal, eu vou fazer o número um porque é muito difícil de aguentar Eu tô aqui na casa da minha tia Essa aqui é a TV, ó Vou mostrar pra vocês Essa aqui é a TV da minha casa E também... Eu também vou ver se eu posso fazer um vídeo de slime Eu não tenho muito dinheiro pra comprar os ingredientes, né? É muito caro Eu não acredito que estamos aqui Eu não prometo nada, eu vou tentar Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir Tá bom pessoal, a gente já tá em um minuto de vídeo E... Tá de noite, ó Acho que não vai passar nem um avião Porque em todo vídeo do YouTube Passa um avião Aqui é muito, muito, muito bom Tem muita coisa, né? Sabe? Umas coisas bem legais Que vocês vão gostar Ó Mas agora... Vocês já viram, né? Eu quero também se inscrever, se deixar seu like E assistam os outros canais dos meus amigos, né? Eu tenho vários amigos, mas... Todos eles não tem uns canais A gente tá aqui, tá em dois minutos Tá à noite Tá passando uma novela A gente já tá em dois minutos aqui de vídeo E também já tá passando aqui a novela Espelho da Vida É, eu não sei como essas pessoas gostam de novela É, meu pai E pra se inscreverem É só clicar no botão vermelhinho aparecendo E dar o like E pronto, é bem prático É só o vlog do canal, né? Eu sei que é muito rápido Mas tem que ser assim Me desculpem, pessoal A gente vai acabar o vídeo Deixem gostei Deixem essa página de gostei aqui Tchau E valeu